NOS DEFÍ NOS DEFÍ O QUE VOCÊ ZELAR APEGÉ NOS DEFÍ NOS DEFÍ O QUE VOCÊ ZELAR APEGÉ O MÉLODY A CULÉ 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 Bebe, bebe, o que você zelar, café? Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 bebe Bebe, 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 be Estou percebendo, que dá Copa com bom, se é que querendo Estou percebendo, que dá Copa com bom, se é que querendo Estou percebendo, que dá Copa com bom, se é que querendo Copa com bom, se é que querendo Estou percebendo, que dá Estou percebendo, que dá